olá meus amigos tudo bem com vocês certinho né fazer então um vídeo do lbtn555av tocando uma musiquinha aí para gente a pedidos tá gravei um outro vídeo agora vou gravar mais esse espero não ter problemas de direitos autorais vamos ver como é que vai ser né tocar música a gente sempre gosta de tocar música boa né mas não é nem por conta de monetização não gente é porque eu tenho medo de levar um banho no canal entendeu um problema aí maior e eu não posso então espero que vocês curtam é o nome da música é homem não cartão daniel levy deixar escrito em baixo quem quiser procurar tá então vamos ouvir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.